Ah, eu gosto da sua introdução, ela realmente me coloca no ar. Olá, olá carinhos, buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Lembrete, mandem a atividade de vocês para mim, não esqueçam, tá? Estou esperando a atividade de vocês, já dei tudo o que vocês precisam fazer, aquela busca sobre os conteúdos, vou dar o último conteúdo hoje, é o último. Espero ser uma aula bem tranquila, bem simples, é uma aula de decoreba também, então, sim, não tem porque eu ficar tentando te ajudar em uma coisa que se decora. Você decorou isso na língua portuguesa, quando os professores falaram, ah, você tem que decorar as orações coordenadas, subordinadas, aditivas, então. É sobre essas conjunções que nós vamos falar, não as orações, né? As conjunções que nós vamos falar. Então, o que você fez? Você não decorou? Aqui não vai ter muito para onde a gente correr, não, tá? Mas é claro que eu também tenho conjunções muito óbvias, muito ali o tempo todo, porque estão ali, não saem do local, né? São muito corriqueiros num texto. Na língua portuguesa a gente também tem, na língua espanha ela também tem. Então, nelas que a gente acaba batendo, tá bom? Então, vamos começar a brincadeira. E antes de começar a brincadeira gramatical, a gente sempre entra na brincadeira de texto. Ela sempre, ela gosta, ela provoca, ela me provoca. Ela gosta de botar uma salabista assim, sabe? Qualquer dia desses, quando ela botar uma salabista, eu vou sair e ela vai ter que dar o jeito dela de fazer isso aqui. Ha, ha, ha. Tá ali, ó. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ela falou, salabista, já me aboi. Direto para a questão, para ver se precisa ler o texto. Tudo bem? A pintura rupestre é uma arte pré-histórica, por meio da qual nossos ancestrais retratavam seu entorno, seu cotidiano, suas crenças. O achado arqueológico representa no texto. Apresentado no texto pode ser de grande relevância por... Bom, a gente sabe, vocês estudam isso em... Nas aulas de arte, Que ela vai falar sobre toda a manifestação artística. Então, o que as pessoas faziam como manifestação artística? Como deixavam, né? Deixavam por escrito para a gente. A gente não recebeu tudo por escrito. Olha, a gente era assim, ó. Tá tudo aqui escrito para vocês. Bom, eles deixaram em escritos diferentes, em desenhos. Por isso, você consegue interpretar os desenhos em muitas situações. Nas paredes que você vê, nas cavernas e tudo mais. Então, ali você tem a sua pintura rupestre. Que ali eles registravam tudo o que eles viviam, tudo o que acontecia. Conta a sua história ali. Não é verdade? Então, isso é um conhecimento que você está levando para o texto. Já. Por isso, você vai direto para a questão. Ah, eu não consegui. Não deu certo. Vou ter que voltar para o texto. Mas, ainda assim, você já vai com outro tipo de informação. Oferecer informação sobre o movimento migratório dos homo sapiens e dos neandertais? Não sei, né? Comprovar a sofisticação artística e capacidade criativa dos neandertais? Não, né? Ressignificar o conhecimento sobre o desenvolvimento do pensamento e da linguagem? Será? Ampliar a variedade de imagens representadas por pinturas rupestres? Atestar o grau de parentesco primitivo entre o homo sapiens e o nordestais? Pronto, a senhora não adiantou nada. Não consegui. Tá, vamos lá. As estadas arqueológicas apresentadas no texto podem ser de grande relevância por Um grande disco rojo, silhuetas de mano, figuras animais que decoram as paredes de diferentes cuevas del norte e da Espanha são as pinturas rupestres mais antigas. Calma as salhadas. A esta hora você creia que? Em na Anteguedá. Só uma atenção, tá? Essa aqui é uma... É uma trema. A trema ali não é mais usada. Oh, Rui. E aí? E aí? Uma hora vai ventar para o outro lado. Tá? A trema é um sinal que foi retirada da língua portuguesa. A língua portuguesa, por exemplo, isso aí não tem. Ah, eu nunca usei, não sei nem o que que servia. Tá bom, mas justamente porque ninguém nunca usava, nem sabia nem para que que servia. E caiu em desuso e foi retirada da língua portuguesa. Mas na língua espanhola tem, tanto que está aí, tá? Com uma antiguidade entre 20 e 25 mil anos. A pintura rupestre mais antiga estava na cueva de França e Portugal. As fechas em que, segundo o novo alhaço, se dibujaram, dibujar e desenhar estas pinturas, coincide com a primeira migração conhecida entre humanos modernos, homo sapiens, na Europa desde África. Pero em... essa palavra vai ser utilizada, ó. 40 mil anos. Os primos, os neandertais, todavia viviam em lo que hoje é España. Entre as pinturas podem estar algumas das claves para entender... Desenvolvimento da história humana. Pero, pero si, por algo contrário, se comprueba que os artistas foram os neandertais. Aliás, o... Aí há de um novo elemento a nosso conhecimento sobre suas capacidades e sua sofisticação. Isso indicaria que o pensamento humano, abstrato e avançado, e provavelmente também, é o linguaje... Ó. Desenvolvimento e linguagem. Isso já me dá um gabarito. Acabou mesmo o texto. Que eu falei da linguagem, né? E não terminei. Elouquecer creia. Já me dá a resposta que é o conhecimento sobre desenvolvimento e o pensamento da linguagem. Ai. E esse pero? Vamos lá. Eu vou passar só para te mostrar. No seu livro você tem, na parte de gramática, você tem esses quadros. Exatamente assim, tá? Os quadros. As conjunções coordenadas. As copulativas. A copulativa é aquela que une. A diuntiva é aquela que você ou isso ou aquilo. A distributiva, que são essas pouquíssimo usadas. E a adversativa. Pronto. A copulativa e a adversativa aparecem muito. Tá? Muito mesmo. Quem aparece muito? O I. Desculpa. O Y. Demais. Nós... E tem esse E. E nós já vimos isso. Quando nós falamos sobre a regra de eufonia, que a gente não podia ter se esbarrando as palavras começadas com I ou HI, é substituído pelo E, as palavras com O, H, O, é substituído pelo U. Então, ela faz parte. Então, aqui, ó. Mas quem aparece de verdade? O Y. Muito. E o O, muito. E esse NI, também é um copulativo. Agora, as adversativas... E as adversativas, eu posso trocar uma pela outra. Que é o que aparece demais, essa troca da adversativa. Todas podem ser trocadas? Só uma que não. Esse sino, aqui, ó. Ele é uma conjunção adversativa. Tá? Isso não se discute. Eu vou voltar para o texto. Mas ela é a única que não pode ser trocada. Até porque, para usar um sino, eu preciso de uma negativa antes. A estrutura para se usar um sino é assim, ó. No. Pontinho, 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 né? A frase e sino. Só que é uma estrutura fechada. Ah, mas eu vou retirar o NO. Você vai retirar o NO, você vai retirar o SINO. Ah, eu vou colocar o SINO. Tu vai colocar o SINO, tu vai colocar o NO. Isso é a estrutura fechada. Por isso que você não pode trocar. Aí, uma questão, por exemplo, como essa aqui. Pero, o termo destacado pode ser substituído sem alteração? Posso substituir pelo SINO? Não posso. Não posso substituir pelo SINO. Ah, você me tira. Fiquei exatamente na frente. Muito obrigada. Posso substituir pelo SINO? Não posso. Não posso porque eu não tenho uma negativa aqui para usar. Então, ele é insubstituível. Ele é adversativo. A única coisa que você faz com ele é complete e dizer que ele é um adversativo. Mas dizer que ele vai ser substituído por alguma coisa, não pode de jeito nenhum. Por que eu posso substituir o Pero? Você pode substituir o Pero pelo MAS. E esse MAS, sem acento. Existe o MAS com acento. Nós já vimos lá em regra de acentuação. Esse MAS aí, ele é o MAS do PORÉM. Você decorou também na língua portuguesa? MAS, PORÉM, CONTUDO, TUDAVIA, ENTRETANTO. Eles podem ser trocados entre si. Ah, e se tiver acento? Se tiver acento é outra coisa. Se tiver acento é advérbio de quantidade ou intensidade. Aí é o MAS com I. Esse MAS com acento é o MAS com I. E não. Aí é advérbio. Aí é outra coisa. Beleza? Então, mostrei para você o sino. Mostrei que ele não pode ser substituído. E o único que pode ser substituído é o MAS. Sem acento. Adelante, vamos a seguir. Não sou todo lo que é beis, pero tampoco beis todo lo que sou. Acho essa frase bem legal. O que é uma recomendação que eu faço para vocês é abriu a sua prova para fazer qualquer concurso. Então, eu faço também. Qualquer concurso. Seja ele de vestibular, seja ele um outro concurso que você vai fazer aí na sua vida. achou uma questão que tenha imagem, faça primeiro, porque elas são rápidas de você fazer. Não é rápida assim, não é ser fácil. É porque a leitura é pequena, a leitura é rápida. Se ela for difícil, você passa adiante. Porque nem tudo que é pequenininho também não dê trabalho. As coisas dão trabalho. Só que por ser menorzinho, fica fácil de você ler. Do que você pegar um texto como esse e ler todinho. Tudo bem? Depois disso, eu costumo dizer para os meus alunos, pegar questões literalmente gramaticais. Uma prova. Se eu tivesse que pegar isso aqui, a minha prova do Enem é essa aqui. Quem eu faria primeiro? A questão número dois. Depois de fazer a questão número dois, porque eu não preciso do texto para fazer, aí eu vou para a questão número um. Tá? Então, aqui. A alternativa que melhor corresponde ao sentido da frase anterior é O jeito que se estima pouco é solitário Uma personalidade envolve fantasia e mistério Uma pessoa consegue enxergar tudo o que a outra é A personalidade se revela íntegra e inequívoca A pessoa oculta tudo aquilo que ela é realmente Não. Ele diz, não sou todo lokebês Eu não sou aquilo tudo que você vê Mas tampouco você vê tudo aquilo que eu sou Então, envolve o quê? Envolve uma personalidade De fantasia e mistério A Isadora vai falar do que ela está vendo Ela vai dizer, vai me julgar daquilo que ela está vendo Mas eu também não mostro para ela tudo o que eu sou Eu estou de uma fantasia e mistério e a curiosidade Não passou Vamos à questão seguinte Questão seguinte Esse é um texto do José Luis Borges Jorge Luis Borges, perdão Que vão direto para a questão Olha aqui o No No Abracino Recordos A conjunção adversativa expressa a ideia de oposição O que também ocorre com a conjunção Ele não está pedindo para você fazer troca Até porque você não pode trocar Me devolve, Isadora Até porque você não pode fazer essa troca Ele não está pedindo para você trocar nada Ele está perguntando o quê? Ele está dizendo que isso aqui é uma conjunção adversativa Está perguntando qual dessas aqui também é uma conjunção adversativa Preciso ler o texto? Não Não precisa Eu só preciso saber qual dessas aqui é uma conjunção adversativa E como a gente já viu em uma questão anterior Quem é minha conjunção adversativa aqui? Pero Você vai ver como é fácil? É fácil É fácil quando você decora, né, professor? É, mas aí no caso No caso Tem uma aqui que não é usada Que você vai ver numa questão Ah, foi puro luxo Para mim foi uma questão que colocaram aí no seu livro Por puro luxo Nunca Eu vou dizer Ah, mas eu nunca li todos os textos do mundo Não, nunca li todos os textos do mundo Claro que não Eu nunca vi Essa conjunção ser utilizada Deve ser uma conjunção clássica Arcaica, né Com textos mais antigos e tudo mais Com todo o luxo Pompas e paetês Mas não é uma conjunção Que a gente vê assim Vejo quem? Vejo pero Vejo no obstante Vejo sino Vejo sino embargo Isso eu vejo bastante E o aunque também Vejo bastante Esse mais Ele também precisa de um texto Mais É uma conjunção mais antiga Para um texto Mais Mais culto Não é aquela que você usa assim De qualquer jeito não Texto mais culto Requer uma conjunção Mais Apropriada para ele Tá Ah, mas a gente trocou lá no Tudo bem Não tem problema Ele só está fazendo uma Pode trocar? Pode trocar Mas você vê que ele não usou Ele usa o pero Mas ele pode ser trocado? Pode porque tem a mesma equivalência A história é essa Equivalência Olha aqui A quantidade que você tem De conjunções causais Finais Temporais Consecutivas Concessivas Condicionais Comparativas E explicativas Não vou ler todas elas Está no seu livro E é A de se acostumar Com elas Elas acabam Que elas falam Porque elas sozinhas Elas não ficam sozinhas São conjunções Então se elas são conjunções Elas estão ali Para ligar Uma parte De uma frase A uma outra parte Uma oração A outra oração Então elas começam A fazer sentido Para você Que sentido Esse termo Essa palavra Essa conjunção faz É isso que vocês Também tem que entender O negócio não é solto Não aparece assim Pá Então eu joguei Para você um sino Um Um Y E aí Que sentido tem? Nenhum Não posso Estou En el estudio De o estoy Estamos en el estudio De o I Isadora Ah não E Isadora Fez o que aqui? Fez uma bagunça Vou dizer que foi uma bagunça Espera só um instantinho Ficou feio Pronto Ops Tinta Ei Isadora Minha palavra Começa com I Isso aqui está dizendo o que? Isso aqui está dizendo que eu estou unida com ela Estou junto com ela aqui Da ideia de que Estou sozinha? Não, não estou sozinha Estou com mais uma pessoa Então O negócio fala com você Fala mesmo Então Vamos para a atividade Aí esse tal desse impero Que aparece aqui Nessa questão Do Do A sua questão gramatical Na parte de De atividade Aí ele pede para você trocar A partícula pero Muito usada A gente já viu Acho que uns três questões Com essa palavra Ela pode ser trocada por quem? Olha o mais aqui Acentuado Não pode Tá? Adverbio E os outros também não Os outros também não Além de Não Aí troca por que? Isso aqui você faria por que? Eliminação Não é uma palavra corriqueira Isadora Retire-me do negócio aqui De acordo com o Cartoon As garotas procuram um noivo Que seja dono Do estabelecimento em que comem Não sei Não li El nobio Já sabemos que a palavra nobio Não é noivo A palavra nobio É namorado Então eu já tenho aqui Inclusive uma tradução Equivocada Não pode Atualmente as plédias Estão procurando Show de piadas Para rir Não sei Não li Mas vamos lá A condução destacada É em Não necessita um nobio Sino Um televisor Tem valor de adição Esse sino tem valor de adição? Não Esse sino tem valor adversativo Perussonita Lá a expressão destacada Expressa a ideia de oposição Expressa A adversidade é a oposição Então eu nem preciso ler mais nada Ela já me entregou Ah professora Mas a gente não sabe Se elas estão procurando Um show de piada Meu filho Ainda que elas estejam procurando Um show de piada Então eu teria dois gabaritos aí Tá Que não é o caso Ter dois gabaritos Porque essa aqui Esse pero Dá a ideia de É uma conjunção Que expressa oposição? Sim Não preciso nem ler mais nada Complete Me cai muito mal Acho que você pode me devolver Acho que eu não fico na frente não Isso Não fico Me cai muito mal Ser mal educado Sempre está insultando a todos Me cai muito mal No já Não No pois No porque Ó No cai Me cai muito mal No porque Ser mal educado Agora vamos ver Se cabe esse Ou se cabe esse Se no porque Sempre está insultando a todos Bom Se eu tenho um no aqui Eu não tenho O que fazer Vai ter que ser o sino De qualquer Jeito Não tem Para onde correr Dado o que? Dado o que A locução destacada Dá a ideia de que? Bom Dá a ideia de Causa Dado que o chocolate engorda Se você comer muito a causa É uma Causa De eu engordar Da gente engordar É um consumo De chocolate Exagerado Tudo que é feito Em exagero Causa problema Tudo que é feito Em exagero Causa problema Repetir Só para ser chata Tudo que é feito Em exagero Causa problema Tá? Se é a opção que contém Sinônimos Sinônimos são coisas Iguais Tudo bem? O que eu tenho de igual aqui? Isso aqui É um adjetivo Que dá a ideia De Solo e suelo Né? Solo é o sozinho E o suelo É chão São sinônimos São Inclusive Porque eu posso trocar Um pelo outro E são conjunções adversativas Aqui ó Tá aqui? Tá aqui Vamos lá Conjunções adversativas Sin embargo Que inclusive eu falei Para vocês Que gosta de aparecer E o pero Que é Nossa senhora Né? Que é nosso Ó Vou te contar Como ele gosta De aparecer Como ele é um enxerido Como ele gosta De estar sempre ali E como uma última questão Viu? Uma aula tranquila Sem traumas Precisa olhar com carinho Algumas coisas Sim Até volto para você Para você ver O que eu vou te mostrar aqui É carinhoso Que você precisa ali ó Tê que ter carinho Tá? Alternativa Complete Também Vamos ao Complete Eu tenho um no Não posso ter isso aqui É Essa ordem aqui Não Isso aqui Não Eu precisava nem ler né Olha aí Por que você está arriscando tudo Professora? Porque isso aqui Não existe Isso aqui não existe Tá? E se eu tenho um no aqui Ah professora existe Porque existe o si Tá? Existe o no Tá? Então aqui tem que ser o que? Um sino Isso aqui é um no Aqui tem que ser um sino Isso aqui é um no Aqui tem que ser o que? Um sino Você faz pelo óbvio Não precisa nem ler Aqui tem um no E aqui tem quem? Um sino Pronto Letra E Ó Era o último Tá? Mas olha aqui ó Olha aqui As adversativas são importantíssimas Tudo bem? As adversativas são importantíssimas Elas gostam demais de aparecer O Erz gosta Tudo bem? Se você vai fazer uma prova da PUC PUC também gosta Não só das adversativas Como os da copulativa Gostam muito Delas duas Então tenham atenção pra elas Também gostam de No mais gostam das conjunções causais Das conjunções explicativas Tá? Das condicionais Aí é sempre um si Que normalmente aparece Tudo bem? A concessiva Dá uma olhada Mas quem gosta de aparecer É o A1 Que gosta de aparecer Na concessiva Mas isso aqui Precisa de verbo No subjuntivo As concessivas Precisam de verbo No subjuntivo Ah, professora Porque eu reparei Que tem um A1 Aqui ali Tem um sino embargo Tem Mas ele precisa de verbo No subjuntivo Ó Esse verbo aqui Inclusive está no subjuntivo Se não Se é indicativo Aí elas caem lá Na adversativa E elas caem muito Como adversativa Quando aparecem Tudo bem? Bom No mais Aguardo As Atividades De vocês Para corrigir Não esqueçam de fazer Expliquei para vocês Como é feita Essa atividade A tudo Explicado lá E mostrei Aquela aula Que eu falei Do Vinícius Júnior Caso você queira Retomar A aula Que eu falei Peguei dois textos Do Vinícius Júnior A gente falou Algumas coisas aqui E eu fui mostrando Para vocês Como é pegar um texto E pegar as questões Gramaticais dali Nada absurdo Uma atividade Bem simples Para que vocês Possam fazer E ler Alguma coisa em espanhol Lembra que eu sugeri Que vocês fizessem isso Com música Eu trouxe um texto De jornal Mas a minha sugestão É que vocês façam Com música Porque vocês estão Muito mais próximos As questões musicais Do que talvez Um texto de jornal Tudo bem? No mais Adios Gracias Boa prova Para vocês Bom recesso Vejo vocês No próximo semestre